A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, oh, shair de e ah ah And now I can't stop and stop, but I'll heep And now I can't stop and stop and stop And I can't stand to this tower I need more access than it Outra virtude de vida e saca o que é que eu sempre escuto já Eu quero um bello rompendo com o milho santo Eu quero pensar que não me arrepentiré Eu quero pensar que não me arrepentiré Chamele Oh Chamele Oh chamele Eu vou levar para saber Não há nada frente Yeah Sim a tua Sim a tua Já é muito braço Chamele Oh Chamele Oh, já me der, oh, já me der, já me der, já me der, já me der. Obrigada.